E aí, mano? Vou ligar pro jeito. Liga lá, mano. Caralho. E aí, mano? Aí, vamos gravar o final de baixo. Beleza, então. Fechou, então. Valeu. Tá, falou. E aí, mano? 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 Vou ligar pro jeito. Não, cocô de novo. Não, mas vai. E aí, mano? E aí, mano? E aí, mano? E aí, tá me ligando aqui. E aí, mano? 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 E aí, mano?